Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui com vocês. Hoje foi dia de lavar, já lavei o carro, já lavei a moto. Meu nome é Guia NC750X. Já peço que você se inscreva no canal, deixa seu like aí. Muito obrigado àquele que já é inscrito, àquele que não é ainda. Se inscreve no canal, mano. É conteúdo todos os dias aqui, entendeu? Pra você, feito com muito carinho. Já vou deixar meu Instagram aqui, se você quer me acompanhar lá no Instagram também. Já me segue pelo Instagram, tem conteúdo lá, faço story lá. É top lá, hein? Agora vou mostrar pra vocês o quanto essa moto me ajuda. Ela tem ali o baúzinho dela, o suposto tanque, né? Então ali me ajuda bastante. Já vou no supermercado, já coloco lá. Já chego na empresa, já deixo lá o capacete e tudinho lá no baúzinho dela, né? Vou no supermercado, coloco as coisinhas dentro. Isso aí me ajuda bastante. Então vou mostrar também. Ela limpinha também hoje. Já lavei, já deu bastante trabalho aí. Mas com muito carinho, que eu adoro lavar a minha moto. E eu acho que ela... Eu só confio na lavagem quando eu mesmo lavo. Porque eu já passo muito tempo ali lavando. Enfim. Então vou mostrar pra vocês tudinho detalhe por detalhe. E como é que eu faço pra lavar tudinho ali. Vou mostrar detalhe por detalhe, beleza? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, gente. Já voltando aqui na moto, entendeu? Já vou abrir aqui, ó. Esse daqui é o... O baúzinho dela que eu falei pra vocês, ó. Entendê-se? Esse é grande bastante. Entendê-se? Só por aí. Tem aqui esse joguinho de ferramenta aqui, né? Ó como é fundo, ó. É fundo bastante. Deixa eu pegar um capacete aqui pra... Pra colocar dentro. Pra você ver a dimensão do... Do baúzinho aqui. Agora já com o capacete na mão, ó. Ó. Coloca um capacete aqui, ó. Ó. O capacete fica dançando dentro, ó. Entendê-se? Ó, já vou fechar aqui, ó. E fecha normalmente. Já você já sai, ó. Desse o capacete já tá aqui dentro. Aí quando eu precisar, é só fazer a retirada do capacete com folga, entendeu? Top demais, não é? Então isso aqui, gente, me ajuda bastante, véi. Só pra você ter uma dimensão quanto é fundo, ó. Além de eu já ter mostrado já o capacete. E ela tem um espaço, ó. Só pra você ter uma dimensão aqui. Eu tô com os dedos abertos aqui, ó. Pra lá e pra cá tem folga bastante, ó. Entendê-se? É top demais. Me ajuda bastante. Isso aqui é uma mão na roda, véi. Então pra abrir o tanque de abastecimento é aqui atrás, ó. Ó. Aí eu tiro aqui, ó. Tudo limpinho, ó. Nossa, véi. Novo, né? Então o lugar de abastecimentozinho dela é aqui atrás. Agora eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. O quanto essa moto tá limpa. Vai vendo. Vai vendo. Olha só. Nossa, véi. Olha aí. Aí ela vai. Olha aqui debaixo. Olha só. Olha pra aí. É lavagem, pai. É lavagem, hein. Leva muito tempo. Já lubrifiquei aqui a relação, ó. Isso aqui foi tudo lavadinho, ó. Já lubrifiquei aqui. Aí, tudo limpinho, ó. Ó. Ali dentro, ó. Aqui, ó. Aí. Limpo, rapaziada. Leva um tempo da porra, mas vale a pena. Essa moto, como eu disse, né? Ela já tem um ano na minha mão, né? Mas. Aí, ó. Tem gente que pergunta que eu peguei ela hoje, véi. Por aí. Limpa, limpa, limpinha, véi. Aí, ó. Essa é a lavagem. Só pra você ter ideia. Da minha lavagem aqui, ó. Aí, ó, rapaziada. A criança limpinha, limpinha aqui, ó. Eita, topzera, papai. O motor limpinho, limpinho, ó. Aí, ó. Aqui é a parte traseira dela, ó. Esse. O painel dela aqui. Aqui é a apresentação top, né? Ela tá com 24 mil quilômetros, rapaziada. Entendeu? Então, é isso aí, gente. Eu só fiz esse vídeo aí. Só pra mostrar aqui, né? Só pra mostrar aqui o... O suposto tanque dela. Entendeu? E... Mostrar pra vocês também. Como é que eu faço minha lavagem. Eu faço mesmo aqui dentro da garagem. Já lavei o carro. Já tá ali, ó. Tá lavadinho também. Então... Vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal. Obrigado por aquele que já é inscrito. Aquele que não é, se inscreva, entendeu? Obrigado por aqueles que já me acompanham desde o começo do canal. Obrigado de coração. E se você caiu de paraquedas aqui agora neste vídeo. Quem tá falando aqui é o Gui NC750X. Já vou deixar meu Instagram aqui. Já me segue por lá. Já me acompanha, entendeu? E se inscreve no canal, mano. Não esquece de deixar o like, não. Por favor, gente. É de graça, entendeu? Deixa seu like. Assista o vídeo. Antes de você assistir esse vídeo, você já aperta lá. Já deixa seu like. É muito importante pra gente divulgar esse conteúdo, beleza? Fiquem todos escondendo. Tchau e obrigado. E aí